Eu peço ao secretário que faça a frequência dos vereadores e vereadoras Senhor Presidente, verificada a frequência, consta em plenário, a mesma frequência de parlamentares, 14 parlamentares Agradecendo a Deus que o dia de hoje, pedindo a sua proteção divina, havendo o Código Regimental declaro aberta a sexta sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da nona legislatura Iniciando o pequeno expediente, passa a palavra ao primeiro secretário Fazendo a frequência dos vereadores e vereadoras Vamos agora a votação da ata da última sessão Em discussão, em votação, aqueles que concordam permaneçam com a missão, aprovado Dando continuidade ao pequeno expediente, será realizada a leitura da matéria do expediente E seguirão para as comissões, para o executivo e retirada da administração Seguindo o regimento de 10 dessa casa Uma palavra, primeiro sagrado, Nilinho Muito obrigado, senhor presidente Obrigado, senhoras e senhora Obrigado. Então vamos lá, senhor presidente, senhores e senhoras. Vamos dar sequência à nossa sessão, farei a leitura das matérias do expediente. Requerimento 1534-2022, de autoria do vereador França, requer a pavimentação em Pedra Tosca, da rua Josefa Alves Simão, no bairro Terral, na forma que indico, enviado ao executivo. Requerimento 535-2022, de autoria da vereadora Cira, requer a ampliação do horário de funcionamento, até sábado, 12 horas, do Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, doutora Berenice Gonçalves, na forma que indica, enviado para o executivo. Então, o presidente, me dê licença, mesmo não estando em discussão, só para eu fazer aqui uma palinha com relação a esse requerimento. Oi, não. Porque tem muita gente, por mais que tenha alguns postos de saúde do nosso município, que funcione até às 19, mas é muito bom para aquelas pessoas que não têm tempo de ir e também têm as emergências. Tem que ver que a saúde bucal é muito importante e tem as emergências. Então, eu acho, eu espero que todos, no dia que, por mais que não seja, não esteja em discussão, mas que no dia que voltar para ser discutido nessa casa, todos apreciem com carinho, porque é um grande ganho para o povo eusebiense. Só isso, presidente. Obrigada. Cira, dando uma continuidade aí, em relação até meu dia, é ótimo, né? Mas também que dê continuidade até 10 horas da noite no horário de expediente, porque quantos trabalhadores não tem aí que muitas vezes chegam em casa às 7 horas da noite com o dente aberto ou sei lá, com dores, sem ter condições de ir ao dentista, não é isso? Fazer uma pequena cirurgia. Hoje vai funcionar até às 9, né? É, até às 21. É, mas não está chegando a esse ponto. Algumas vezes eu já mandei lá às 8 horas da noite e não tinha dentista, né? Não tinha dentista lá. Então, é que esse horário, esse horário é até 10 horas, é o horário correto, é que já teve um requerimento aqui nessa casa, aqui exatamente foi até 10 horas. Requerimento 236, 536, 2022, de autoria do vereador Jackson, requer a ampliação do posto de saúde, unidade básica da saúde da Mangabeira, no bairro Mangabeira, na forma que indica, enviado para o executivo. Eu gostaria de subscrever, viu, vereador? Com certeza, vereador. Estamos aqui unidos. É mesmo. Ok. Vereador? Eu também gosto muito da Mangabeira, certo? Nós estamos aqui para ajudar a vereadora Wanda. É, sim. Então, eu queria me subscrever também, viu? Ok. Foi o 536. A Wanda, o Rivelino e o França. Reforçando cada vez mais lá a Mangabeira. Requerimento 537, houve um erro de digitação aí na pauta dos senhores e das senhoras. Eu vou fazer a leitura aqui pelo requerimento original, tá bom? Requerimento 537, 2022, de autoria do vereador Jackson, requer a construção de uma creche no bairro Cararu, na forma que indica. Enviado para o executivo. Guarda aí, mas não, aqui. Qual é o número? 537. Tá errado, mano. 538. Ah, porque adiantou um, né? É, porque o 1537 tem o erro de digitação aí na pauta. Certo? Vai, continua. E a leitura correta, novamente, requer a construção de uma creche no bairro Cararu, na forma que indica. Requerimento de autoria do vereador Jackson. Gostaria de subscrever também, né, Jackson? Faltou só o posto de salda pra cabuda, mas dá certo. Ok. Aí dá tudo certo. Entendido aí? Entendido. Requerimento 538-2022, também de autoria do vereador Jackson, requer a construção de uma creche no bairro Guaribas, na forma que indica. Enviado para o executivo. Requerimento 539-2022. Esse também, o Coaçu, é de extrema necessidade ali mesmo. A Guariba? É, da Guariba. É muito bom ali. Eu também gostaria de subscrever, se o senhor permitir. Requerimento 539-2022, também de autoria do vereador Jackson, requer a construção de uma creche no bairro Precabura, na forma que indica. Enviado para o executivo. Requerimento 540-2022, também de autoria do vereador Jackson, requer a limpeza da Lagoa do Polo, no centro de Eusébio, na forma que indica. Enviado para o executivo. Requerimento 541-2022, de autoria do vereador Jackson, requer o envio de expediente para a Autarquia Municipal de Trânsito de Eusébio, AMT, para estudo técnico e implantação da Rota do Truio, na Avenida Beira Rio, no bairro Coaçu, na forma que indica. Enviado para o executivo. Eu só fico pensando aqui, é de onde vai retornar ali. Dá um vídeo. É por isso que precisa do estudo, né? Com certeza. É porque ali vai ser ampliada aquela, pelo menos em torno do shopping, né? Isso, vai ter ampliação. Vai ser ampliada a avenida. Oi? É o requerimento 541. Por isso tudo tem que ser feito através do estudo. É. Porque, igual ali, a Rua Santa Adélia, aqui no centro de Eusébio, também já merece ser mão única, né? Exatamente. Então, não aguarda ali. Enviado para o executivo. Requerimento 542-2022, de autoria do vereador Jackson, requer o envio de expediente para a Autarquia Municipal de Trânsito de Eusébio, AMT, para estudo técnico e implantação de parada de ônibus na Rua Versalhes, no bairro Timbu, na forma que indica. Enviado para o executivo. Requerimento 543-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a reforma do ginásio Raimundo Ferreira Bento, no bairro Pracabura, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 544-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a construção, de uma creche, no bairro Amador, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 545-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfáltica da Rua Raimundo Siverino da Silva, no bairro Mangabeira, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 546-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfáltica da Rua da Isambambaias, no bairro Encantada, na forma que indica. Enviado ao executivo. Requerimento 547-2022, de autoria do vereador Jackson, requer a pavimentação asfáltica da Rua da Isambambaias, no bairro Encantada, na forma que indica. É, tá duas vezes, é, Gerardo? É, né, Y? É, é Samambai e Samambai, é o 547 e o 546, seria o teu nome aí? Não, é mesmo, tem, é mesmo. É, 446 e o 547, é a mesma rua. Pedido de asfalto para a mesma rua, lá na Encantada, das Samambaias. E tem mesmo lá, Diego? Tem muita samambaia lá, né? Como? 547 Então, desconsidere aí a leitura do 547 Vou passar a fazer a leitura original Não, 547 é outro pedido Requer a pavimentação asfáltica da rua Santa Maria No bairro Encantada O 547 546 é da Samambaia e 47 é da Santa Maria Ok? 548 De autoria do vereador Jackson Requer a pavimentação asfáltica da rua Passou para Santa Maria Enfim, deu certo 549 Santa Maria no bairro Mangabeira, exato Mangabeira não tem essa rua Santa Maria É encantada É encantada É encantada Só fazer a alteração Requerimento 549 Requer a pavimentação asfáltica da rua Antônio Façanha de Abreu No bairro Mangabeira Na forma que indica Enviado executivo Requerimento 551 2022 De autoria do vereador Jackson Requer a pavimentação asfáltica da rua Major Cunha No bairro River Park Na forma que indica Enviado para executivo Requerimento 552 De autoria da vereadora Wanda Requer a pavimentação asfáltica da rua Major Cunha No bairro Encantada Que vem sofrendo com a constante queda de energia e apagões Na forma que indica Enviado executivo Requerimento 554 Da vereadora Silvia Aragão 553, perdão De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer instalação de placas de alerta Para proibição despejo de lixo Com sua respectiva lei Em pontos as margens do Rio Pacuti No município de Eusebio Na forma que indica Enviado para executivo Requerimento 554 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer a implantação de uma guarda mirim Agente de trânsito mirim No município de Eusebio Na forma que indica Enviado para executivo Requerimento 555 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer a realização de projetos De integração de jovens e idosos Com o meio ambiente Com educação ambiental E excursões A locais Em locais de contatos Com a natureza Como rios E mangues E lagos do município De Eusebio Na forma que indica Enviado para executivo Requerimento 556 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer um guarda municipal Em tempo integral Em cada escola municipal De Eusebio Na forma que indica Enviado para o poder executivo Gostaria de subscrever Vereadora Silvia Não só nos colégios Mas também nas secretarias Tem alguns que estão Estão sem a segurança Devida Requerimento 557 2022 De autoria da vereadora Silvia Aragão Requer a limpeza Das margens Do rio Pacuti No bairro Olho d'água Na forma que indica Enviado para o executivo Requerimento 558 De 2022 De autoria do vereador Elenilson Abreu Requer a limpeza Do riacho Jacundá Nas margens Da ponte Divisa entre os municípios De Eusebio Aquirais Na forma que indica Enviado para o executivo Senhor presidente E demais Parlamentares Essas As matérias Do expediente Vamos agora É Tem a matéria Do executivo Ele pedia Os vereadores Nominalmente É Regime E urgência E urgentíssima A dispensa dos pareceres Do projeto 140 144 145 146 147 148 Vamos fazer aqui A votação nominal Silvia Sagina Ok presidente Paulo César do Jabuti Ok Diego Sabreu Sim Ednardo Nonato Chilito Elenilson Sim senhor presidente França Roberto Rocha Sim Nildinho Sim senhor presidente Henrique do Timbu Sim senhor presidente Rivelino Sim Neire de Castro Sá Silva Aragão Sim Ivanda Moraes Sim Então agora Faça a palavra Para o ministro secretário Que proceda Leitura das matérias Projeto de lei 136 De 2022 Oficializa as denominações Das vias do bairro Peresfaçanha Na forma que indica Achei que primeiro Fica oficialmente denominada As vias do bairro Peresfaçanha No município de Eusep Conforme mapa de localização Do bairro Em relação de vias Do bairro Constante nos anexos 1 e 2 Partes integrantes desta lei Achei que segundo Esta lei Entrevigou na data Sua publicação Revogada as posições Em contrário Departamento Legislativo Da Câmara Municipal de Eusebio Em 18 de novembro De 2022 Projeto de autoria Do vereador França Em discussão Em votação Quero que concorda Permaneça como estão Aprovado Projeto de lei 137 De 2022 Oficializa as denominações Das vias do bairro Amador Na forma que indica Achei que primeiro Ficando oficialmente Denominada As vias do bairro Amador Do município de Eusep Conforme o mapa Projeto de lei 140 De 2022 Altera o anexo 2 Da lei municipal 369 De 1998 Na forma que indica Achei que primeiro Fica alterado o anexo 2 Da lei municipal Número 3 69 De 18 de dezembro De 98 Que trata Dos cargos e salários Dos servidores Do quadro comissionado Da Câmara Municipal Com alteração na estrutura Organizacional Da Câmara Municipal De Eusebio Achei que segundo Esta lei Entrevigou na data Em vigor No dia 1º de janeiro De 2023 Revogado as posições Encontrado Em discussão Em votação Que eles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei ordinária 144 de 2022 De 29 de novembro de 2022 Dispõe sobre a incorporação Do superávit financeiro Das autarquias municipais E das outras providências Achei que primeiro Fica transferida a conta Do tesouro municipal E incorporado A receita orçamentária De cada ano Por superávit financeiro Apurado no balanço Patrimonial Das autarquias municipais Para o único Executa-se ao disposto No capítulo As receitas Arrecadadas Com as multas Administrativas Por danos ambientais Achei que segundo Esta letra Vigou na data De sua publicação Revogada As disposições Em contrário Faça da Prefeitura Municipal de Eusebio 29 de novembro de 2022 Projeto de autoria Do prefeito municipal Doutor Silão Gonçalves Pinto Júnio Em votação Em votação Em discussão Em votação Aquele que concorda Permaneja com a missão Aprovado Projeto de lei 145 de 2022 Desafeta de sua Destinação pública De origem O terreno urbano Situado no lugar No município comarca de Eusebio Estado do Ceará No loteamento Denominado Jardim Guanabara Constituído por parte De uma rua De uma rua sem denominação oficial Que separa as quadras 1 e 3 Das terras de propriedade Do senhor Antônio Rufino Fernandes Fernandes Albuquerque Atualmente propriedade Do supermercado Atacadão Localizado do lado Impar Da rodovia 6040 Avenida Eusebio de Queiroz Quilômetro 4 Distante 79 metros Para o lado esquerdo Sul da avenida José Moraes de Almeida De formato regular Perfazendo uma área Total de 3.360 metros quadrados E da outras providências Artigo 1º Fica desafetado Da destinação pública Ordinária Passando a se incorporar Como bem ao patrimônio Próprio do município De Eusebio A área A seguir descrito Fica desafetado De sua destinação pública De origem O terreno A seguir discriminado Situado no lugar Coaçu No município Comarca de Eusebio Estado do Ceará No loteamento Denominado Jardim Guanabara Constituído por parte De uma rua Sem denominação oficial Que separa as quadras 1 e 3 Das terras de propriedade Do senhor Antônio Rufino E Fernandes Albuquerque Atualmente Propriedade Do supermercado Atacadão Localizado Do lado Ímpar Da rodovia C040 Avenida De Eusebio De Queiroz Km 4 Distante 79 metros Para o lado Esquerdo Da avenida José Moraes De Almeida De formato Regular Perfazendo Uma área Total De 3.360 metros Com As seguintes Medidas E confrontações Artigo Segundo O imóvel Desafetado Torna-se-á Disponível Na forma Dos artigos 124 Inciso Terceiro E 129B Da lei Ordinária Municipal Número 2000 E 2000 Zero Vinte De 31 de outubro De 2022 Artigo Terceiro Esta letra Lá Vigou na data De sua publicação Revogada As exposições Em contrário Passo da Prefeitura Municipal De Eusébio 30 de novembro De 2022 Projeto De Autoria Do Prefeito Municipal Doutor Asilão Gonçalves Pinto Júnior Em discussão Presidente Em discussão Eu só quero Aqui Me situar Esse terreno É aquele De um novo Condomínio Que é por trás Do Atacadão É não? Eu não sei Nem Onde? Eu já Eu já Eu já Tá bem Tá bem A paduação Não, eu quero Só saber Porque Não tem um novo Condomínio Por trás Do Atacadão Da MRV Pro lado de onde? Da Sim, entendi Entendi Era Certo Essa dúvida Que vai para Ela ficou na dúvida Beleza Ela ficou na dúvida De ser aquela Depois do posto Que tá Oterrando lá Ok Na avenida Certo É a dúvida Era essa Em votação Quero que concorda Permaneça como estão Aprovado Projeto de lei 146 2022 Revolga as disposições Da lei ordinária Municipal Número 1710 De 20 de dezembro 2019 Com a consequente Reversão Da doação E reincorporação Ao patrimônio Do município E adota Outras providências Artigo 1º Fica o chefe Do poder executivo Municipal Autorizado a reverter A doação feita Pela lei ordinária Municipal 1710 De 20 de dezembro 2019 De uma De uma área De 1.173,82 metros Quadrados Que tinha sido doado Em benefício Do Instituto de Educação Portal IEP Inscrito no CNPJ Sob o número 09557 713 Barra 0002 Dígito 06 Para implantação De empreendimento E que está sendo Revestido E reincorporado Ao patrimônio Municipal Com as seguintes Características Um terreno Situado no lugar Autódromo Distrito do Teal 2 No município Comarca de Eusébio Estado do Ceará Localizado Do lado Par da rua De Maranhes Passos Terras da prefeitura Municipal de Eusébio Sem número De formato regular Com uma área Total de 1.173,82 metros quadrados Com as seguintes Características O nascente Com o segmento Tirado do sentido Sul-Norte Do vértice Por onde mede 25,25 Limite-se Com a rua Guimarães Passos Terras da prefeitura Ao poente Com o segmento Tirado do sentido Sul-Norte Por onde mede 22,6 metros Limita-se Com uma Terras da prefeitura Municipal Parágrafo único A reversão De doação Prevista no capto É realizada Por descumprimento Das condicionantes Previstas No artigo 3º Da lei municipal 1710 De 20 de dezembro 2019 A reversão De doação Também tem Previsão legal Autorizada No bojo Da lei Em comento Consoante O disposto No artigo 4º E no artigo 5º Artigo 2º Esta lei Entrará em vigor Na data De sua publicação Revoada As exposições Em contrário Em especial O disposto Na lei municipal 1710 De 20 de dezembro De 2019 Passo da prefeitura Municipal De Eusébio Em 30 de novembro De 2022 Projeto de autoria Do prefeito Municipal Doutor Silão Salves Pito João Em discussão Em votação Que eles que concordam Permaneçam como estão Aprovado Projeto de lei 147 de 2022 Dispõe sobre autorização Para a cessão De uso De um terreno Situado no lugar Autódromo No município Comarca de Eusébio Estado do Ceará É fazendo uma área Total de 600 metros Quadrados Em benefício Da companhia De água e esgoto Do Ceará Cages E da outras providências Achei que primeiro Fica o chefe Do poder executivo Municipal Autorizado a conceder Sessão de uso De terreno Municipal Por interesse Público relevante A companhia de água E esgoto Do Ceará Cages Inscrita no CNPJ Sob o número 07040108 Barra mil Contrário Dígito 57 Para implantação De estação Elevatória De esgoto Que será situada No bairro Autódromo Com as seguintes Características Um terreno De formato regular Com a finalidade De regularização Da estação Elevatória De esgoto 5 Para atender A implantação De sistema De esgotamento sanitário Localizado no município Piozebio Situado na rua Do Maranhão Espaço Lado Pá Distando 15,33 metros Para a esquina Mais próxima Rua 4 De propriedade De desconhecido Perfazendo uma área Total de 600 metros Quadrados Com suas medidas E confrontações A seguir Artigo 2 Esta sessão De uso Não onerosa Será formalizada Mediante tema Administrativo Assinado pelo prefeito Municipal E pelo diretor Presidente da Cagesse E transferirá O direito pessoal De uso Desta área Pública Parágrafo único O descumprimento O descumprimento De quaisquer Das condições Previstas No presente Diploma legal Importará Na devolução Imediata Do imóvel E consequentemente Reversão Sem que o concessionário Possa pleitear Quaisquer ressarcimento Ou vantagem Por benefício Benfeitorias Efetivadas Renunciando O seccionário Deste Já a retenção Por benfeitorias Artigo 3º A destinação Específica Da área Objeto Da sessão De uso Constará Obrigatoriamente No respectivo Termo administrativo Conforme As normas Aplicáveis Sob pena De nulidade Do ajuste Artigo 4º A sessionária Prestará As seguintes Contrapartidas Pelo uso Do imóvel Implementação Do sistema De esgotamento Sanitário No município Conservação Do imóvel Cedido Impedir Que o mau cheiro Decorrente Da atividade De esgotamento Sanitário Que porventura Ocorra Cause dano Ou incômodo A população Residente Nas imediações Artigo 5º O prazo De vigência Da concessão De uso De que trata Esta lei Será condicionado Ao término De contrato De concessão Da prestação De serviços Públicos Municipais De Eusebio E a companhia De água E esgoto Sanitário Cages Paragrafo único Fim do prazo Estabelecido No capítulo Deste artigo Bem como De não Ocorrência Das contrapartidas Previstas No artigo 4º O imóvel Será constituído Ao município Incorporando-se Ao seu patrimônio Com todas as Benfeitorias Nele Constituídas Ainda que necessárias Independentemente De qualquer pagamento De indenização Seja a que título For Artigo 6º Fica a Prefeitura No direito De a qualquer tempo Fiscalizar o exato Cumprimento Das obrigações Estatuídas Nesta lei E no instrumento De concessão De uso Artigo 7º Nos casos omissos Na presente lei Serão reglamentadas Por decreto Do chefe Do poder executivo Municipal Artigo 8º Esta lei Treve o gol Na data De sua publicação E as exposições Em contrário Passa da Prefeitura Municipal De Eusébio Em 30 de novembro De 2022 Projeto de autoria Do doutor Aslon Gonçalves Pinto Júnior Prefeito Municipal De Eusébio Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam como chão Aprovado Preciso Anunciar A presença Da Mônica Do IEP E Márcio Do Márcio Que estão ali Vieram Prestigiar a aprovação Do terreno Que será doado Para o IEP Sejam bem vindos Agora vai Destacando mais Do que merecido Parabéns Pelo grande trabalho Que faz aqui No nosso município Gostaria também De dizer que Meu amigo Matheus Está ali Vem lá do Tancredo Né Matheus É sim Meu pessoal Tudo vibrador mesmo Aprovado Vamos lá Projeto de lei 148 2022 Autoriza a doação De um terreno urbano De formato irregular Situado no bairro Parque Havaí Município comarca de Eusébio Estado de Ceará Com frente Para a rua Irmã Ambrosina Distante 56,46 metros Para a avenida Brasília No sentido norte e sul Com área total De 383 metros Vígula 68 metros quadrados Para a implantação Do Instituto de Educação Portal IEP Escrito no CPJ Sob o número 09-557-713-00206 E da outras providências Artigo 1º Fica o chefe do poder executivo Autorizado a doar Por interesse público Relevante Uma área de 383,68 metros quadrados Ao Instituto da Educação Portal IEP Inscrito no CNPJ Sob o número 09-557-713-00206 Dígito 06 Para a implantação De empreendimento Com as seguintes características Imóvel Terreno urbano Formato irregular Situado no bairro Parque Havaí Município comarca de Eusébio Estado de Ceará Com frente Para a rua Irmã Ambrosina Distante 56,46 metros Para a avenida Brasília No sentido norte e sul Terreno com este Medindo as seguintes medidas Confrontações e confinantes Artigo 2º O valor total da avaliação do imóvel Conforme laudo É de R$ 76.736 Artigo 3º Na medida do registro geral de imóveis Deverão constar obrigatoriamente As seguintes condições O donatário se obriga a construir Reformar e funcionar no imóvel De acordo com sua finalidade No prazo de seis meses Para o início e término das obras E início das atividades Podendo ser prorrogado por igual período Mediante autorização expressa da doadora Dois O imóvel O imóvel somente poderá ser construído Constituído em garantia hipotecária Em financiamentos concedidos por instituições financeiras Para implementação de investimentos Na própria unidade do empreendimento E mediante anuência do poder público municipal O imóvel somente poderá ser construído A garantia hipotecária Em financiamentos concedidos por instituições financeiras E plantação de investimentos Na própria unidade do empreendimento E mediante anuência do poder público municipal 3º O donatário não poderá transferir Doá, alugar, vender, alienar Ou emprestar a terceiros o imóvel Sem autorização prévia da Prefeitura Municipal de Eusébio 4º O donatário se obriga a manter em seu quadro De funcionários A quantidade indicada Em sua carta de intenções Ocupado Preferencialmente por moradores do município de Eusébio Devendo comprovar o feito trimestralmente Através de fornecimento de cópias das folhas de pagamento E comprovante de recolhimento Dos respectivos encargos sociais 5º O donatário se obriga a comprovar trimestralmente Pelo período mínimo de 24 meses Seu regular funcionamento Conforme indicado em sua carta de intenções 6º As demais cláusulas contidas Na lei municipal 341 de 22 de abril de 1998 Artigo 4º O descumprimento de quaisquer das condições previstas Nos incisos 1 a 4 1 a 6 Do artigo anterior Importará na devolução do imóvel E consequentemente reversão à doadora Sem que o donatário possa pleitear quaisquer ressarcimentos Ou vantagem por benefícios Com benfeitorias efetivas Renunciando o donatário A retenção por benfeitorias Artigo 5º A transferência definitiva do imóvel Somente poderá ocorrer Após a comprovação do Cumprimento de todas as condicionantes Constantes no artigo 3º E seus incisos Artigo 6º Esta lei entrevigou na data Sua publicação É recolhada as posições Em contrário Passo da Prefeitura Municipal de Eusébio Em 30 de novembro de 2022 Projeto de autoria Do senhor Doutor Asilão Gonçalves Pinto Júnior Prefeito Municipal de Eusébio Em discussão Para discutir Senhor Presidente Olha o imagem Passa por aqui Eu tenho certeza Que todos os colegas Na hora da aprovação Aqui vão dizer sim Pela importância Do projeto IEP Dentro do nosso município Então Márcio Mônica Parabéns O terreno Pelo que eu estou vendo aqui É de vocês Para que a gente faça A sede própria Parabéns Que se alargue Muito mais Muito, muito, muito mais Para trazer os benefícios Necessários para os jovens E do Eusébio Parabéns a vocês dois Terem encabeçado esse projeto Viu? Em discussão Em discussão Márcio e Mônica Me tira aqui uma dúvida Hoje o prédio do IEP Que funciona hoje É alugado? É Certo Ok Pois vocês estão de parabéns Tem aprovação Por unanimidade Desta casa E quero dizer Que eu acho O IEP Um instituto Tão importante Digo Porque Quando um jovem Termina os estudos Ele é cheio de sonhos Logo quando eu concluí Meu ensino médio Eu tinha tantos sonhos De trabalhar De trabalhar E naquela época Na década de 90 Não tinha oportunidade Como tem hoje Hoje os jovens Eu acredito O país inteiro Tem muitas oportunidades Tem o O O programa Primeiro passo O jovem aprendiz Tem o IEP Hoje Que é uma ferramenta Muito boa Onde direciona O jovem Para o emprego De livre acesso É só querer É só se interessar Nos estudos E seguir em frente Parabéns Viu? É isso aí Quero dizer também Cira E todos os parlamentares Que o Eusébio está De parabéns Junto com a Mônica E o Márcio Recebendo Isso aí É uma doação Realmente De extrema necessidade Para vocês E dizer Que estou mais feliz ainda Que não vai beneficiar Também Só o Eusébio também Vai sim Beneficiar O nosso Parque Havaí Que está bem Próximo A gente E nós vamos Revolucionar Aquele Aquele Bairro Para ficar Cada dia Mais aconchegante Aos jovens E ao trabalhador Muito obrigado Outra pergunta Eu pergunto demais E desculpa Vocês trabalham Em forma de consórcio Tipo Quando fizer A sede própria Aqui no nosso município Ele dará A oportunidade O instituto Para pessoas De Aquiraz Pindoretama Ou Ou somente Só do Eusébio Só do Eusébio Ok Já é Isso já é Que já está Já está funcionando Eu sempre ia lá Me afastei um pouco Mas voltarei Em votação Que ele concorda Para a mesa Como estão Eu ia pedir aqui A autorização Dos colegas No final Eu queria fazer Uma explanação Sobre o IEP Que o Márcio E a esposa Diz Se autorizar Ok Sim Presente Aprovado A outra matéria Projeto de resolução 02-2022 Disciplina O serviço De SDP Na forma Que indica E dá Outras providências Achei que primeiro Fica instituído O sistema De SDP No âmbito Da Câmara Municipal De Eusébio Com a finalidade De garantir O pleno desenvolvimento Da atividade Legislativa Por parte Dos vereadores Do município De Eusébio Achei que segundo As despesas inerentes A manutenção Dos trabalhos Dos gabinetes Parlamentares Serão Gerenciados Pelos vereadores Pro sistema De SDP Obedecendo Os limites Percentuais Estabelecidos Por a mesa Diretora Da Câmara Municipal De Eusébio Achei que terceiro O saldo Não utilizado Pelo vereador Com o ativo Podendo ser Utilizado Por até um trimestre No exercício Vigente A exerção Do último trimestre Que em decorrência Do disposto Na emenda constitucional Sete nove de quinze De março De dois mil e vinte e um Que não poderá ser Acumulado Ou sua utilização Prorrogada Na forma A seguir Especificado Para ficar em caso De convocação De suplente O SDP Do vereador Que entrará No exercício Do mandato Ou dele se afastar É calculado Proporcionalmente Pelo período Efetivo Do exercício Mensal Computando-se O dia da Assumpção Ou reassumpção E do afastamento Artigo quinto O direito A utilização Do SDP Restrinte Ao período Do efetivo Exercício Do mandato Incluindo-se Do dia De assunção Ou reassunção E do afastamento Devendo ser Observada As condições Estabelecidas No parágrafo Primeiro E segundo O artigo Segundo Desta resolução Artigo sexto Por lei específica Serão criadas As dotações Orçamentárias Para cada unidade Orçamentária Através Do crédito Adicional Especial Artigo Sétimo Esta resolução Entrevigou Notado Sua publicação Arregada As posições Em contrário Departamento Legislativo Da Câmara De Dezembro 2022 Doutoria Da mesa Diretora Em discussão Em votação Aqueles que concordam Permaneçam Como estão Aprovado Projeto Projeto De resolução De resolução Pelo Pelo serviço De SDP Tais como Alimentação Efeição Consultorias Correspondências Telefone Combustivo Impressos Publicidade Passagem aérea E enfrentamento De veículos Automotores Parágrafo Primeiro O limite As despesas Achei que segundo De lena De lena E de qualquer Outro tipo De material Cortante Nas pipas Papagaios Pandorgas E semelhantes Artefatos Lúdicos Para recriação Ou com finalidade Publicitária Proíbe A fabricação Comercialização Ou depósito Desses materiais Destinados A essas finalidades Disciplina As sanções Aplicadas Aos infratores E estabelece Os agentes Públicos Competentes Pela fiscalização E da outras Providências Chegue primeiro Fica proibido O uso de serol Linha chilena Ou de qualquer Outro tipo De material Cortante Nas linhas De pipas Papagaios Pandorgas E de semelhantes Artefatos Lúdicos Para a Recriação Ou com finalidade Publicitária Em áreas Públicas E comuns Em todo O território Do município De Eusé Parágrafo Único Considera-se serol Afim desta lei A mistura De pó De vidro Ou material Análogo Moído Ou triturado Com a adição De cola Ou outra Substância Glutinosa Parágrafo Segundo Considera-se Linhas Estilena Para fim Desta lei A linha Fio Ou barbante Coberto Com óxido De alumínio E sílico Quartzo Moído Ou qualquer Produto Ou substância De efeito Cortante Parágrafo Terceiro Considera-se Material cortante Aquele capaz De produzir Lesões incisas De ferimentos Incisos Provocados Por lesão Ou deslizamento Por pressão Ou deslizamento Artigo Artigo Segundo O descumprimento As determinações Do artigo Primeiro Desta lei Implicará A apreensão Do material E as seguintes Sanções Ao inflator 1. Multa Correspondente A 50 O firme Unidade fiscal De referência Do município De Eusébio 2. Multa Correspondente A 100 O firme Unidade Em caso De reincidência 3. Suspensão Do alvará De funcionamento Por 30 dias 4. Caçação Do alvará De funcionamento Parágrafo Primeiro As penalidades Aqui Elencadas Serão Infrigidas Progressivamente Artigo 4. Caberá Os agentes Da carreira De segurança Pública Da guarda Civil Municipal Zelar Pelo fiel Cumprimento Do disposto Nesta lei Mediante Ações Educativas Fiscalizadoras Administrativas E policiais Artigo 5. O pagamento De multa Não exime O inflator Das respectivas Responsabilidades Civil e penal No caso De se registrarem Com o uso Do cerol Linha chilena Ou de qualquer Outro tipo De material Cortante Danos A pessoa Física Ao patrimônio Público A propriedade Privada Artigo 6. Será Instituída Na rede De ensino Público E privado Campanha Educativa Sobre os Riscos Do uso Do cerol Linha chilena Ou de qualquer Outro tipo De material Cortante Destinado A equilibrar Pipas Papagaios Pandorgas E de Semelhantes Artefatos Lúdicos Para que Recreação Ou com Finalidade Publicitária Coordenada Pela Secretaria Municipal De Segurança Pública E Cidadania Artigo 7. Caberá ao Poder Executivo A regulamentação Desta lei No que couber Após sua Vigência Artigo 8. Esta lei Entrevigou na data De sua publicação A revelar as exposições Em contrato Departamento Legislativo Da Canuspal Em Qual é a data Em discussão Para discutir Senhor presidente Gente A gente vê Esse projeto De indicação E pode achar Que ele É um projeto Simples E que não tem A valia nenhuma Para alguns Mas para outros Muito Nós estamos Falando aqui De uma linha De serol Que hoje é usada No mundo inteiro Principalmente Aqui no Eusebio A minha preocupação É agora com o período Das férias Aonde Como eu falei Na Na sessão passada Um caso que aconteceu Em São Paulo De um jovem Pai de dois filhos Foi Degolado Na subida De um viaduto Pela linha de serol Aqui nós tivemos Há um ano Um ano e meio Atrás No viaduto Da base aérea Um rapaz Que se via A base aérea Também Casado Que deixou um filho Degolado Pela linha de serol Nós temos aqui Um caso recente No parque Havaí Agora há poucos dias Onde uma senhora Uma jovem De bicicleta Não era de moto De bicicleta Ela passando E enganchou O pescoço Numa linha de serol E o médico Disse pra ela Que Graças a Deus A pessoa que fez O serol Que foi feito Artesanalmente Não fez direito E por pouco Não cortou A jugulada Ela não foi assim O Jackson No autódromo E Eu acho De extrema importância Que o executivo Volte Esse Projeto de indicação Pra que a gente Torne lei Que isso já está na constituição Mas que a gente Torne lei Aqui no município De Eusé Pra Os pontos comerciais Que vêm de pipas Raias Material dessa natureza Sejam fiscalizados Pelos órgãos competentes A guarda municipal A vigilância sanitária Enfim Pra que seja A gente deixa aqui Bem claro Que sendo pego A pessoa É Ele vai receber Só uma Uma Vamos dizer Uma advertência E no caso De reincidência De vender esse material Porque muitas vezes A criança Que compra a pipa E que compra a linha Não tem noção Do perigo Que ela está trazendo Para os motoqueiros Para as pessoas Que andam de bicicleta Até para a pessoa Que anda De a pé E que encontra Uma linha daquela De uma raia Que se soltou E passou no pescoço Por nada Pelo simples arrastãozinho Pode lhe sangrar E degolar Então espero que Os colegas Aprovem Essa Esse projeto De indicação E que a gente O executivo Mande de volta Que a gente Faça valer Como tantos outros municípios Aí no Brasil Já está Proibido Permanentemente O uso E a venda Do cerol Nos pontos comerciais Onde vende pipa E outras coisas Eu estou falando aqui Da Do bem estar Do cuidado Com os adultos Com os motoqueiros Com os ciclistas Com toda a população Eusebiense Inclusive as crianças Que não é só o pescoço Muitas vezes A pessoa que vai soltar a raia Já tem perdido o dedo Perdido o pulso Já tem deles que tem Morrido até porque Corta o pulso Que eles enrolam na mão E puxam É uma linha Perigosíssima E que hoje Vende Você compra Em qualquer mercado Você chega e compra Por nada Você chega lá e compra Simplesmente eu quero Aqui a linha com o cerol E a vendida E Na constituição brasileira Isso já é proibido E os municípios Muitos e muitos municípios Já está tornando lei Para que fique Obrigada a fiscalização Aos pontos comerciais Eu espero Que os colegas É Junto comigo Aprova Esse Esse projeto De indicação Que seja voltado Lá do executivo Para que a gente Torne lei no Eusébio Obrigado Valeu Vereador Elanilson Gostaria de subscrever Parabenizar E parabenizar Pelo projeto Com certeza Com certeza Que não só O cerol A maioria das vezes O cerol é feito Caseiro Também A fiscalização Tem que agir também Quando vê lá Uma criança Ou um adulto Saltando E tentar chegar Mais próximo Para poder ver Se tem um cerol Que o cerol A maioria das vezes É feito em casa Com pó de vidro Isso E ter a fiscalização Para poder Todo projeto Que vem a essa casa Que dê um bem estar População do Eusébio É muito bem vindo Parabéns pelo projeto Principalmente A consciência Dos pais No período de férias Enfim Você compra uma pipa É muito bonito É legal Eu já empinei pipa Quando eu era criança Qual é a criança Que não gosta De empinar pipa Né Mas que o pai Tenha a consciência De levar seu filho Vá com ele No campo de futebol Onde não tenha ninguém Onde você possa soltar Agora o mês passado Foi o dia que eu falei Isso aqui Eu vim aqui na 010 E tinha três Adolescentes saltando E a linha cruzando De um lado para o outro Eu fiz o retorno no carro E fui lá Pedi a ele Para que eles fossem Para o outro canto Olha vocês podem Matar uma pessoa E eles recolheram as pipas E saíram As vezes As crianças Os adolescentes Não tem noção Do que estão fazendo Então cabe nós Aos pais Que compra a pipa Para os nossos filhos Porque eles pedem Levar eles E soltar com eles No lugar onde não tem a gente Principalmente assim De preferência Num campo de futebol E que não seja Com a linha de serol Em discussão Vereador Realmente é um Eu acho De extrema necessidade Interessantíssimo Agora Eu acho que Deveria ter Em vez de indicação Ter colocado Como lei Tá certo? Que indicação Geralmente indicação É quando Envolve recurso É Que não envolve custo É Isso aqui não envolve custo Então eu acho Que deveria ter entrado Com um projeto De lei Tá certo? Mas é muito bem-vindo É muito bem-vindo Seja É um projeto De indicação Um projeto Eu também acho interessante Um adulto É ridículo isso Estágio Eu já transformo Com certeza Em projeto de lei Porque foi bem lembrado Não cabe Não entra nenhum valor Onde possa Pedir orçamento É só fiscalização Então Beleza Se não voltar rápido A gente torna a lei Vereador Também gostaria De subscrever Parabenizar E se torna a lei Né? Ser interessante Ser trabalhado Até nas escolas Com certeza Porque as crianças Desde cedo Sabendo que é errado Talvez previnha Muitos acidentes Como A conscientização Que as vezes Como eu falei A criança Muitas vezes Não sabe Ela quer soltar Acha bonito E fica na responsabilidade Dos pais Comprar ou não Essa linha Até porque Antigamente Já era tão natural Que Para um adulto Querer mudar É mais difícil Mas as crianças É muito mais fácil Ser trabalhadas Com certeza Vereador Com certeza Em votação Que eles que concordam Permaneçam Com a munição Aprovado E esse aqui É o bom Esse é o melhor De todos Projeto de indicação 45 2022 Dispõe sobre a implantação De um centro educacional De jovens e adultos No âmbito do município De Eusepio E da outras providências Artigo primeiro Fica o chefe do poder executivo Municipal Autorizado a implantar Uma unidade escolar Na sede do município Para atender Jovens e adultos Com a denominação De centro de educação Jovens e adultos Os centros educacional De jovens e adultos De Eusebio Seja Eusebio Parágrafo primeiro A escolha do local Para a instalação Do Seja Eusebio Deverá considerar A facilidade De acesso Da população De diferentes bairros Ao equipamento educacional E os indicadores De escolaridade Da população Jovem e adulta Das diferentes Regiões da cidade Parágrafo segundo O Seja Eusebio Funcionará em prédio Com as adaptações Necessárias A inclusão De jovens e adultos Com deficiências E seu mobiliário Utilizado Deverá ser adequado Ao aluno Jovem e adulto Parágrafo terceiro O Seja Eusebio Deverá contar Com tecnologia E equipamentos Adequados Para acesso A internet Banda larga Parágrafo Artigo segundo A Secretaria Municipal De Educação Apresentará Seu planejamento Para implantação De Seja Eusebio Com ampla abordagem Curricular Considerando o tempo O espaço Os conteúdos A metodologia Os materiais didáticos E paradidáticos Oferecendo ainda Máxima condição Para que os alunos Concluam com o curso No menor tempo possível Artigo terceiro As despesas previstas Para aplicação Desta lei Deverão constar Na lei orçamentária Anual Em rúbrica Própria Artigo 4 Esta lei Entrevigou Na data De sua publicação Reaguardar as posições Em contrário Departamento Legislativo Da Câmara Municipal De Eusebio Em 2 de dezembro De 2022 Projeto de indicação Da excelentíssima senhora Vereadora Aldacira Tagina Em discussão Em discussão Presidente Posso? Pode sim Você é a autora E é a mulher Caros vereadores Caras vereadoras Nós sabemos que A EJA É uma modalidade Da educação básica E sendo do ensino Fundamental Ela é mantida Pelo município E sendo do ensino Médio Ela é mantida Pelo estado Nós aqui No nosso município Nós temos A EJA No turno da noite Em algumas escolas Sendo que Visitando algumas escolas Eu percebo Que existe uma evasão Muito grande De alunos Por um motivo Ou outro Vai no dia Que Acredito que tem Disponibilidade Ou mesmo no dia Que quer E eu percebo Também Que é um custo Muito grande De energia De lanche Que tem para o município E com a criação Desse centro de educação De jovens e adultos É de muita importância Para o nosso município Para a educação Do nosso município Por quê? Eu vou entrar em detalhes Que na verdade Quando fosse criado Lá que era para dar Essas informações Mas eu vou entrar em detalhes Nas escolas hoje Só funciona o turno noturno Aí parte do princípio Que a EJA Só é para ser à noite Porque os alunos Aqueles alunos Que não terminaram Seus estudos em tempo hábil Trabalham o dia todo E só pode ir à noite Mas também temos que ver Que tem pessoas Que trabalham No turno tarde Saindo à noite Principalmente Em supermercados Tem pessoas Que saem Dez, onze horas da noite No supermercado Ou seja Já não pode frequentar E com a criação Desse centro Ele funcionará Nos três turnos Manhã, tarde e noite Lá Tem professores De todas as disciplinas Para tirar dúvidas E para aplicação de prova Enquanto esse aluno Nas escolas normais No turno da noite Passaria um ano Para concluir Se ele se interessar Se ter um bom desempenho Se ele tiver um bom desempenho Dentro de seis meses Ele termina Porque somente Vai tirar dúvidas Pega as apostilas Estuda em casa Tira dúvida E faz a prova E esse tempo Ele pode ser minimizado De doze meses Para até seis meses Eu acredito Que seja um projeto Para ser apreciado Pelo nosso prefeito E fazer valer de verdade Aí você me diz Cira E os professores Que estão Nas periferias Trabalhando à noite Nesse turno Como é que ficam? Eles ganham Vale de transportes Para se deslocar De onde estão Até o centro Do município Porque o melhor local Para a construção Desse centro Será na sede Do município Onde abrangeria Toda a periferia Do município E é de grande valia Minha gente Porque Vai dar mais chance Para quem Não pode ir à noite Eu espero Que meus pares Apreciem E o prefeito Mais ainda Dando aval Com parecer favorável Obrigada Vereadora Gostaria de subscrever Mostrar a ver E dizer Esse seu projeto O centro Que você Colocou aqui Ele vai atender Tanto o ensino fundamental Quanto o ensino médio Não Só o fundamental Porque o médio É por conta do estado Mas o Sérgio Como fala Sempre é ensino médio É Mas aqui Está claro Que é para o ensino fundamental Mas poderia até ser acrescentado Poderia Poderia ser acrescentado Porque Uma boa ideia O adolescente Que ele Se retarda Numa turma Ele Às vezes Ele não quer estudar à noite Ele queria repetir Naquele horário Que ele favorecesse De manhã ou de tarde Mesmo que ele não trabalhasse Mas Ele é Estimulado A fazer o EJ à noite Ele é daí E tem mais Viu vereadora A gente sabe Que no censo Da educação O aluno partiu De 15 anos em diante Já não aceita Mais o noturno diurno É por lei Tem que ir para o noturno É isso aí E os pais não querem deixar Não querem por medo da violência Adolescente sair para a noite É questão de segurança É Verdade Escrever Seria interessante Ok Beleza Beleza Esse centro realmente Ele Ele Diminuiria muito A falta da Da frequência dos alunos Nas escolas Porque Uma parte E se inscreve Em 30 pessoas No meio do ano Já tem 15 ou 10 Às vezes Desestimula os demais E às vezes Próximo ano Não vai ter a turma Porque não Existe Não formou né Não tem um número certo Aqueles que querem Vão ficar Querendo Sem ter né Sem ter Porque se não tiver O número de alunos Também não terá E sendo no centro Né O trui Como já existe no município Passaria Nos bairros Levando aqueles alunos Para esse centro É O único empecilho Que na verdade Não será um empecilho É Seria Esse professor Por exemplo Professor do Jabuti Ou do Santo Antônio Se deslocar Até o centro De Eusebre Mas Salientando Que esse professor Já tem Valutransporte Na hora Que ele desloca É Em discussão Sr. Presidente Para discutir também Presidente É interessante Eu fiquei bem atento Aqui Às suas palavras E achei Super interessante Que tudo que é Para trazer De benefício Para a educação Para o nosso povo Para o nosso município É Muito bem vindo Principalmente Para a professora É interessante Né É Então assim É Veja Fiquei muito atento Agora Vossa Excelência Me disse uma coisa Que eu fiquei assim Quando Vossa Excelência Me falou Que à noite Algumas vezes Notava As salas vazias E Se à noite Estavam vazias E Nos três Turmos Não seria pior Entendeu Pensei mais ou menos Assim Mas tudo bem Eu acho legal Eu acho que Deve ter mais Um incentivo Entendeu Para poder Para poder Ter mais À noite Mais à tarde Mais de manhã Não é assim Então Só uma dúvida Só tirando uma dúvida Viu gente Olha Quando o nosso Amigo vereador Falou Em a noite Está vazia Lembrando Que esse centro Ele não fica Com o aluno Por quatro horas O aluno Vai Tira dúvidas Com o professor E marca a prova E faz Ele não fica Necessariamente De sete Às onze De três Às dezessete E das dezenove Às vinte e um Não necessariamente Isso No caso Ele tem um período Para estudar E depois ele voltar Para fazer a prova Eu entrei Viu vereadora Eu entrei Com Com pedir Também Um requerimento De indicação Em relação A Aos projetos Porque nessa pandemia Nós tivemos Na pandemia Vários Problemas Na educação E com nossos alunos E eu achei Assim que O prefeito A gente poderia Formar Umas salas De aula Para poder Dar Reforço A essas pessoas Principalmente As pessoas Que terminaram O terceiro ano Que vai querer Fazer uma faculdade Que vai fazer Então eu acho Que deve sim O município Estar Preocupado Com essas Crianças Esses adultos Esses adolescentes Que terminaram O terceiro ano Então eu acho Que Nós temos Excelentes Professores Aqui Professores Que muitas vezes Nesse período Agora Saem Essas pessoas Que não são Professores Que não são Concursados Saem E a gente Poderia aproveitar Esses professores Que são bons Para poder Colocar Um reforço Numa sala de aula Sabe Vereador Eu acho que é Muito importante Isso foi um projeto Que eu fiz aqui E eu espero Que o prefeito Venha Venha concluir E deixar O nosso município Aí A topo de linha Que sempre foi E não Vamos deixar cair Tá certo Vereadora Para discutir Senhor Presidente Eu entendi Aqui perfeitamente O que a Nobre colega Vereadora falou Seria tipo Supletivo Não é isso? É De extrema Importância E a questão Do que foi falado No início Aqui Que o Vereador Falou Você tinha falado De sempre ver Sala vazias À noite É Muitas vezes É por falta De oportunidade Ou como foi falado Aqui por vossa excelência A questão Da violência Nós sabemos Que hoje É perigoso Demais Nós temos ônibus Que roda Dentro do nosso município É Sendo batido Com o carro Da guarda Todo tempo Para trazer segurança Aos alunos Para que os pais Possam deixar Então É de extrema importância Parabéns Vereadora E Eu queria Subscrever Espero que volte Mais rápido Do que imediatamente Como dizia Minha santa mãezinha O conhecimento O estudo É tudo Então Parabéns Vereadora Espero que volte logo Para que a gente Possa aprovar E que possa Ser feito Esse grandioso Projeto Que com certeza Vai trazer um benefício Monstruoso Vamos dizer assim Para a população Para as pessoas Que querem Que querem realmente Se formar E não custa nada Também A gente pedir Para que O poder executivo Possa fazer através Da educação Políticas públicas Voltada para Informação E o incentivo Aos alunos A ir para a sala De aula A estudar Conscientizá-los Que hoje O estudo É tudo Vereadora Quero subscrever Também viu Vereador Eu também Jackson Abriu Em votação Quero que concorda Permaneça Comissão Aprovado Então vamos agora Convidar O Márcio E sua esposa Fazer uma explanação Sobre o IEP Aqui no Eusébio Pode entrar aí Vocês verão o casal Eu ia pedir aqui Se vocês Autorizariam E aquela equipe De jovens Adolescentes Querem dar uma palavrinha Para os estudantes Viu Depois Trota o microfone Está funcionando Isso aqui Está funcionando Isso Está aí E aí E aí Põe na capi Márcio 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 Bom dia Bom dia Tudo bem Bom dia a todos e a todas Eu sou Mônica Eu sou Mônica Que é diretor executivo Deutamos 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 E no Eusébio Nós fizemos 10 anos já Já estamos há uma década Aqui no município do Eusébio E nós já Contribuímos Para ressignificar muitas vidas Porque todos os jovens Que adentram o Eusébio Eles não só fazem um curso técnico É uma formação profissional Mas eles também são inseridos no mercado de trabalho Na condição de jovem aprendiz Já tem a carteira de trabalho assinada E já tem a remuneração Então o Instituto de Educação Portal Não é apenas um curso É um curso Apelado a assinar a carteira de trabalho E a gerar renda Esse é o grande diferencial do IEP Muitas vezes Quando nós visitamos os estabelecimentos aqui do IEP Nós verificamos muitos ex-aprendizes Na condução de gestões Desses estabelecimentos Pessoas que nós nem conhecemos mais Porque já conquistamos uma década aqui Não dá mais para lembrar de todos os alunos Mas a gente vê com muita alegria Que essa década Ela foi realmente uma referência De qualificação De educação profissional integral De geração de renda e emprego Que é isso que a gente faz Então é uma alegria É uma honra E uma gratidão Em nome do IEP Nós recebemos aqui Da Prefeitura do Eusébio Agradecemos aí A toda a Câmara de Vereadores Ao Prefeito Assinon Por toda essa dedicação aí De apoio ao nosso trabalho Que na verdade é um apoio À juventude E aos adolescentes do Eusébio Eles são os beneficiados E não existe um futuro Brilhante Sem educação e sem trabalho Não existe Então nós estamos há 15 anos Nessa área da educação profissional E nós sabemos Que este é o caminho Para a nossa juventude Sem educação e sem trabalho Não tem futuro para os jovens Então a gente fica feliz Que vocês entendem Que vocês apoiam E só para vocês saberem Nós vamos construir a nossa sede Que é muito importante E vamos ampliar o atendimento Porque o IEP Além da profissionalização Básica Nós já somos escola técnica E já somos até faculdade Reconhecida pelo MEC Faculdade Social Então nós vamos gerar Dentro do Eusébio Além da coagulação Do Programa Aprendiz Que nós executamos Que é o Programa Aprendiz Campeão IEP Vamos ter cursos técnicos E vamos ter cursos Em nível superior É o IEP Crescendo junto com o Eusébio Para que os nossos adolescentes Os nossos jovens E a nossa comunidade Possa ter a educação Como o maior mestre Do desenvolvimento Muito obrigada A todos vocês Obrigada 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 Convidamos agora A comissão de estudantes Que quer dar uma palavrinha Com os vereadores E os vereadores De nada Bom dia a todos Bom dia Quero agradecer Quero agradecer A pessoa do presidente Roberto Rocha A todos os vereadores É um prazer Inesperado Que ela fala Nosso objetivo Não era falar Mas agradecemos A sua oportunidade Bom Nosso objetivo Aqui nada mais É do que Apresentar O nosso projeto Científico Através desse projeto Nós representaremos A média No Ceará Científico Do dia 22 Nesse projeto Nada mais É do que Uma pesquisa Comparativa Entre o transporte Público Gratuito De Oceano O Truipo E o transporte Público Gratuito De Aquirax O DGA Sabendo a relevância Desse projeto Que nos levou Até o Ceará Científico Que é a etapa Estadual Vamos apresentar Esse projeto Que com certeza Será de grande Valia Para o conhecimento Dos vereadores É isso Se quiserem Fazer alguma Pergunta Por favor Alguém Algum vereador Queira fazer Alguma pergunta Vamos dar Alguma pergunta Para ele Não Nenhum vereador Deixa agradecer A presença De vocês Essa casa Estará sempre Aberta Para atender Não só Você Qualquer pessoa Que queira vir Para se Fazer Qualquer explanação Aqui nessa casa Muito obrigado Uma palavra Agora Vereador França Bom dia Senhoras e senhores Agradecer A Essa equipe Da escola Que estava Aqui Mostrando Nos seus projetos Isso é a casa De vocês Aqui Vocês devem Estarem sempre Aqui Atentos A vir Aqui Mostrar O projeto De vocês Vocês São muito Bem vindos Aqui São com vocês Que a gente Tem Cria coragem Em trabalhar Para que amanhã Sejam Vocês Homens E mulheres E mulheres De bens Tá certo Queria aqui Seu presidente Relatar Recebi Essa semana Uma comissão Do Parque Havaí Outra do Coaçu E outra do Autódromo Pedindo Pedindo Benefício Para a população Para a população Dos bairros Do Parque Havaí Por exemplo Nós estamos Chegando aqui A Chumbo Sabe Paulo César E Onde nós moramos Nosso bairro Principalmente O Parque Havaí Você que já foi Secretário Trabalhou na Secretaria De Obras Sabe muito bem Quanto Esse período A população Do Parque Havaí Já fica Se estremendo Não pode ver Um vento Um trovão Um relâmpago Que já fica Na vulnerabilidade Sabendo Que logo Mais tarde Pode vir chuva E trazer Grandes Problemas Para Nossa população E essa Comissão Vem Através Dos moradores Ao Vereador Pedir Aqui nessa casa Pedir Vocês também Que O vereador Sozinho Não faz Não vai A lugar nenhum Pedir Aqui A vocês Também Para Que se possa Fazer uma limpeza Nos Canais No canal Do Parque Havaí Já estive com O secretário O secretário O Ícolo Já esteve lá Presente com Chico E prometeu Semana Semana Passada Prometeu Que essa semana Essa semana Colocava Mas passou a semana E hoje a segunda E ainda não foi Eu saindo daqui Eu vou lá No secretário E saber O que que houve Porque na verdade Precisamos sim De uma Rete Escavadeira Para poder Fazer Uma limpeza Que não é muito O que a população Está pedindo É limpeza Para que a água Não chegue Nos quintais Nas casas deles Né Então Acho que é o mínimo Que Nós Vereadores Pessoas públicas Prefeito Tem que fazer Nesta época Para que A gente não veja Os nossos entes queridos Aí Na vulnerabilidade Né A comissão Do Coaçu É aquela Rua Lá também Que foi asfaltada Né E Transita A céu aberto As coisas Que não se deve Nem Publicar Aqui Então Acho que Hoje O Coaçu Precisa sim De uma drenagem Parque Havaí Precisa de uma drenagem Muito séria Muito séria Para que a gente As pessoas Dizem Às vezes Ah Mas Esse pessoal Foram construir Em áreas Críticas Mas Aonde é Que no Eusébio Eusébio Lençol Freático É muito Baixo Qualquer Canto Que se Faz Em casa Se não Tiver Uma drenagem Apropriada Com certeza Vai Pra já Então Pedimos aqui O prefeito Asilom Que cuida Dessa População Do Autódromos Também Aqui Cauassu E também O parque Havaí São Ex-pedido Prefeito Que As comissões Vieram Na minha Casa Pedir E peço Aqui Meus irmãos Parlamentares Que nós Se nós Se unirmos Junto Nós somos Fortes Então Quero aqui Deixar E pedir A cada um De vocês Pra olhar Por esses Bairros Muito obrigado Seu presidente Muito obrigado Presidente Só aqui Um minuto Eu sei que Tá todo mundo Já querendo Ir pra casa Né Olha Eu percebi Que hoje O vereador Dielson Pediu muito Por creches É verdade Dielson Ele fez Uns dois Requerimentos Solicitando A construção De creches Confirma Sim Pois é Eu acho Que nós Enquanto parlamentares Nesta Cidade Devemos Centrar fogo E Pedir ao nosso Prefeito Não só Pra construir As creches Como também Ampliar O acesso Por que Nós Motivamos Tanto Incentivamos Tanto As mãos De família A estudar A trabalhar A ter independência Financeira Mas não damos Condição Pra isso Como é Que uma mãe É Que é louca Pra trabalhar Pra ter sua Dependência Financeira Vai deixar O seu filho Com quem Ganha um salário E paga Quase um Para quem Vai ficar Com esta Criança Então Que nós Também Demos condições Pra essa População Para que Elas Consigam Essas mães Consigam Esses pais Na verdade Colocar seus filhos Na creche Porque o acesso As creches Não é Muito fácil Tem pessoas Que estão esperando Por vagas Desde Abril deste ano E não conseguiram Ainda Então nós Juntamente Com o poder executivo Vamos nos unir E Garantir Esse direito Tá certo Ok Obrigada Mais alguém Quer Dar a palavra Eu O presidente Estamos nos cinco minutos Cinco minutos Finais Mas é rapidinho Gente Eu queria Só firmar E pedir A conscientização Nossa Parlamentares E de todos Que estão Nos escutando Aqui No pessoal Que está na plenária Para que a gente Fizesse O nosso papel É de extrema importância A conscientização Hoje Uma das maiores Ferramentas Que nós temos É as redes sociais E nós Estamos vendo Presenciando O aumento Da covid Da covid-19 O povo A população Mundial Posso dizer assim Já se acostumou Com A covid No início Era uma coisa Assim Que todo mundo Andava com De máscara Com álcool Vidrinho de álcool Na mão No carro Era absurdamente É preocupado E depois O povo foi se acostumando Se acostumando E hoje A gente Percebe-se Que O governo do estado Já está pedindo Para que Nos ambientes Fechados E máscaras Obrigatórias Ideal Aeroportos Tudo Porque Teve um aumento Prestem atenção Um aumento De 53% Nas mortes Do que já tinha parado Nas mortes 53% No Brasil Aumentou No número De mortes E absurdamente O número De contaminação A maioria Da população Está vacinada Está sim Mas isso Não quer dizer Que um ou outro Paciente Que está vacinado Que pegou A covid Deixe de complicar E que se interne E muitas vezes Perca a vida Como está acontecendo Não é só As pessoas Que não tomaram A vacina Que estão Tendo a vida Ceifada Por conta Da covid Então assim É a nossa Conscientização Para que a gente Possa passar Nós estamos No período Crítico Novamente Para que a gente Possa Na farmácia Nos restaurantes Nos ambientes Pelo menos Nos ambientes Fechados Por enquanto Usar máscara Usar álcool E ter cuidado Porque as vezes Eu posso dizer Eu estou vacinado Tomei A primeira Segunda Terceira E a quarta Dose da vacina Então Não tem problema Comigo Eu posso pegar Mas eu posso Levar para o meu filho Para a minha mãe Para o meu pai Para o meu irmão Para o meu vizinho Para o meu amigo E levar Aquela pessoa Que eu tanto amo A morte Por conta disso Muita gente Ainda não acredita Na covid Muita gente Ainda acha Que a vacina É que matou E não a covid Eu quero deixar Bem claro aqui Que eu Eu Esse vereador Que vos fala Eu tenho convicção De que se tivesse A quinta dose E a sexta Amanhã Eu já correria Para tomar Eu vacinei Meu filho E só sosseguei Quando eu vacinei Porque a única Ferramenta Que a gente tem Para combater Esse vírus Que já tirou Tanta vida No Brasil Deixou tanta mãe Sem filho Tanto filho Sem os pais Enfim A gente não está No momento De relaxar E sim De cuidar E combater Com a maior Bravidade possível Ser bravo Na hora de combater Ah eu vou esquecer A máscara Não Põe a máscara Usual Se previne Previne teu filho Tua família Tu fazendo isso Tu está prevenindo As pessoas que tu ama Obrigado senhor presidente Que Deus nos abençoe Durante toda essa semana Seu presidente Queria só aqui Dizer e Convidar A todos Que tem um Bom Brasil Por aí né Hoje 4 horas Joga o Brasil E quero dizer Que sou brasileiro E estou pessimista E otimista Ao mesmo tempo Que o Pessimista Que o Brasil Vai O que joga Com o Brasil Vai perder E otimista Dizer Que o Brasil É 2 a 1 Para a gente Muito obrigado Mais alguém Quer usar a palavra Eu quero agradecer Aqui a todos E Como voltar Todos Para segunda-feira Vai ser A última sessão Do ano Que vai ser A escolha Da nova mesa Aqui da câmara E a todos vocês Desejo Uma semana Reperta De muita paz De muita saúde Duas vitórias Não só uma De hoje A de sexta-feira Obrigado Para todos E aí Ainda 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 Obrigado.